Aonde vem de drogas? Eu começo 30 segundos Perdi até o cronome do depoado do árabe ocupado Então Vai ser a final rapaziada Tá maluco Vem, é final É final É final, irmão A gente tá aqui A gente tá aqui O Rick Robb tá aqui, eu acredito Aí, eu sei que eu vou fugir do tema Mas, irmão, a gente não é clara Deixa eu perguntar pra vocês Foi só eu que fiquei emocionado com a luada Acho que não Mas, irmão, essa aqui é a convicção Sabe por que o freestyle é mil É muito mais do que emoção Falaram que o tema era farmácia Irmão, eu não sou prósco O tempo cura, então a farmácia devia vender relógio Por quê? Irmão, o tempo não cicatriza O tempo não cicatriza É o Rick Robb que eterniza Irmão, você tá do outro Não leva ninguém pra nada Não tem problema não, irmão Com essa vida que é tirada Eu falei, me precipitei Irmão, olha só o que eu amejo Eu sei que tem muita gente doente nesse momento Precisando de operação e de remédio MC Mossego Se lembraram? Na indústria farmacêutica São fomos viciados em religião Viciados em igreja Eu falo, eu apresento Prazer com o tempo Pau no cu, no sábio e vermelho E também tu disse o Macedo Tá reforçando? Isso que religião Vocês só estão fazendo um sistema De alienação Eu falo com muito gosto A boa humildade no rap A gente junta contra os iluminados Vamos com o poder de rock e férias São fico errado Com o motivo Do poder improvisado É assim Eu vou mandar pra você Até bem sozinho Que eu vou ter que te falar Eles pedigam quem vende a droga Mas ninguém é o que vou usar Fala tu, Gerard Fala tu, Gerard Resistência Resistência é o próximo tema MC Moncego e Garcia Somos de bola Colocando aí Final Resistência Moncego Executado em energia Eu vou falando É resistência Você tem que bater de frente Mostra o problema Não pode ficar parado Você tem que se movimentar São os quatro elementos Que você tem que Me formular Me formular Que eu tenho que te falar Uma flota não tem perigo Mas mesmo sozinha Consegue se alimentar É tipo fazer seguir Pelo seu caminho Eu destrilho No improviso Vai recando Vem O trem do crime Do crime Que vai caindo de frente Pra inércia Eu sou Saudações de poesias Bem poéticas Concreta Que eu falo do destino Eu mudo todo um conceito Dessa porra no meu trilho Ei É nóis Aê irmão É resistência Então Aê É o povo que vem Querendo uma causa Pra animar Sempre ser treta E iluminar Que a resistência Pleivade Mas fica aquele Mas fica bom Na pereceria A gente reduz o talento E mostra isso no dia a dia Sabe com quem é irmão A gente fala Dos pés e dos ganha A gente resiste ao poder Mas passeado Tudo que o povo faz Apanha A pereceria A pereceria A pereceria Em reais Que não deveriam Defender Mais do que Que ele faz Com os nossos reais O povo tem medo De botar a cara A tapa Por falta disso Como se entenderam Que animado É um compromisso Irmão Um compromisso Que eu preservo Sem caô O gigante acordou Mas depois de um pouco Ele descansou Só que Irmão Olha só Isso é verdade Tá ligado O meu parceiro Que isso é mais do que Contrante O meu parceiro De privado Esse é o terceiro O maldito Afinal da batalha Do parceiro Faz o que você quiser Meu parceiro Só pra me perder Aí Aí Irmão Então A gente se reúne Mais pesado Que a tropa de choque É Garcia e bombe O sol do que ele sube É hip hop Eu sou um gato O que ele é bom E eu vou tá bem cego No compom O meu som Sabe se você é irmão Eu não tô com medo Falaram Fazeram de Edi Macedo Me fugiu o tema Irmão Mas eu sou MC Nem tudo que o pastor Te fala É o que você precisa ouvir Sabe o que você precisa ouvir A vida fala de Deus E fala tudo Deus Fala também dos adeus Fala de tudo Que acredita Em cada forma Que ele te faz na rima Que toma fichada E que todo o seu lado Que toma bola de predomina Seu cara que me importa Seu cara que me importa Seu cara que me importa Mas não tem problema Mas porque eu sei Que minha mente está irritada Irmão, olha só Chegando aqui com inteligência Que ele ou a briga Sabe que nem por voz Nem por violência E aí E aí Eu dou um discurso Para ir de progrigiria Eles nascem, machucam, mas dentro de duas gilhas População, isso é um problema Recarreguem as mentes, também cortem as antenas Sim, vou no papo, é isso que eu falo Destruo o improviso, na mente, no improvisado Falando pela inteligência Eu vou falando a irmã do sistema que só tem a influência Levanta a decadência de todos esses menores Eles buscam o bem fácil, achando que é o melhor Mas eu falo que não entendiam o fio estudeu Enquanto na pautela tá correndo o fio meu Eu fico no papo de tiroteio Não quero saber, porque só você é bom, você é terceiro Eu fico assim, pelo povo trabalhador Que na pista do trabalho tá seguindo com amor É isso que tá sendo feito aqui, irmão Dois MCs que são bons, que ribam bem Que são novos, se abraçando depois no confronto Salve e palma para MC Garcia Salve e palma para MC Monsego Salve e palma para MC Garcia Salve e palma para MC Monsego Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado a MC Garcia Você é o campeão da batalha do time Nós fico sulla fundo pra MC Garcia Estão levando o campeão da batalha do time Vai se paronda pra MC Garcia Tocando pra MC Garcia Tocando pra Cadê o campeão da batalha do time